Se eu fosse à sua mesa e me sentasse ali e você dissesse... Pregador, venha comer comigo. Eu creio que você me ama. E você tivesse feijão e batata e cenoura e frango frito e... Torta de abóbora e sorvete. Tudo posto ali. Ora, creio que a batata estaria à minha disposição, tanto quanto o feijão. A única coisa, creio que o frango estaria à minha disposição, tanto quanto a torta. Está tudo na mesa. E a única coisa que tenho a fazer é dizer... Poderia me passar a torta? Eu creio de bom e livre coração. Que com o seu amor por mim, que você diria... Certamente, meu irmão, pegue um bom pedaço dela. Não é mesmo? Se eu dissesse... Poderia me passar a batata? Ora, certamente, meu irmão, aqui está. Toda a bênção redentora. Pela qual Jesus Cristo morreu e comprou. Em sua expiação no Calvário. Encontra-se na mesa. E todo crente está sentado em frente dela. Aleluia! Se preciso de cura, digo... Pai, passe-me a cura. E eu a derramo em meu prato e como um grande... Agora, se quer morrer de fome, hein? Pai, passe-me a cura. Música Amém.